Olha, uma das coisas mais idiotas que alguém pode fazer é associar o seu nome à bandidagem, né? E o Corinthians paulista tem se tornado uma espécie de um antro de bandidos, né? Você vê tudo que tá acontecendo aí no Corinthians, o Corinthians não consegue se alavancar, né? Como um time de futebol, quase caiu agora pra segunda divisão, virou motivo de piada no mundo inteiro. Nem parece, né? Aquele clube que ganhou lá o Mundial, que lotou o estádio no Japão, que tem uma história tão importante como time de futebol a ser lembrada, mas parece mesmo que o Corinthians insiste em ficar nas páginas policiais. A justiça quebra sigilo de empresa envolvida em polêmica no Corinthians. O caso policial desencadeou uma saída de diretores da gestão comandada por Augusto Melo e na rescisão contratual feita pela Vaidbet, né? Que é uma empresa que até há pouco tempo aí estava comandando aí a gestão do clube. O escândalo policial que sacode o Corinthians ganhou um novo capítulo, portanto, esta semana e a justiça de São Paulo deferiu a quebra de sigilo bancário de todas as contas em nome da empresa Neway Soluções, integradas, registrada em nome de Edna Oliveira Santos e também foram autorizadas o sequestro e bloqueio de ativos financeiros que sejam encontrados nas contas da empresa Vaidbet. De acordo com informações apuradas, inclusive, pelo UOL, as mesmas medidas foram aprovadas para a empresa na Edna Oliveira Santos. Neway recebeu transferências da rede social Media Design, apontada oficialmente como intermediária do contrato de patrocínio entre Corinthians e Vaidbet. Os envios de aproximadamente 1 milhão foram feitos depois da rede social receber do Corinthians 1,4 milhão, como parte de cerca de 25 milhões, que ela também receberia como comissão. O delegado que está envolvido no caso também deu aí a sua versão. A verdade é que o Corinthians está envolvido em casos em cima de casos de desvio de verba. Tem alguém metendo a mão, essa é a verdade, metendo a mão aí no Corinthians. E o pior de tudo, o Corinthians se envolvendo com bandidos. Preste bem atenção, só para você ter uma ideia, o que isso tem a ver com o Corinthians, pelo amor de Deus? Bolo se reúne com corintianos progressistas de São Paulo e se diz otimista em disputa contra Nunes. Vejo um sentimento de mudança, o pré-candidato à prefeitura de São Paulo recebeu apoio de torcedores do Corinthians e terminou o evento em partida do clube. É aqui que eu estou te falando. Se essa turma aqui quer votar no Boulos, quer misturar com política, primeira coisa, deve arrancar a camiseta do clube. O que é que o clube tem com política, pelo amor de Deus? Ou tem tudo a ver com política? Ou o clube está envolvido com política até o pescoço? Olha para você ver, corintiano, gente com boné do MST, Guilherme Boulos, ou seja, crime, caso de polícia envolvido, ou seja, a história do Corinthians, ou seja, o PT e a esquerda conseguiu manchar a história do Corinthians paulista, um dos maiores clubes de futebol da história mundial. E essa turma não entende. Com Lula e Boulos, Corinthians vira arena política no dia do trabalhador. Ah, pelo amor de Deus, gente, pelo amor de Deus, Boulos vai a estádio do Corinthians e recebe apoio de uma parte da liderança da Gaviões da Fiel. Uma coisa também precisa ficar clara, uma coisa é Gaviões, meu irmão. A cara do Boulos ali, eu não dou conta não. Não dou conta. Olha o Guilherme Boulos aqui. Uma coisa, meu irmão, é a Gaviões. Outra coisa é o Corinthians. É ou não é verdade? O Corinthians tem nada a ver com torcida organizada que apoia bandido político não, gente. Pelo amor de Deus. É ou não é? Agora, uma coisa que o Corinthians precisa resolver é parar de ficar saindo em manchete policial. Isso aqui precisa ser resolvido dentro do clube. Isso aqui precisa ser resolvido dentro do clube de maneira imediata. Enquanto isso, a tabela do Brasileirão da Série A, nós estamos vendo aqui que o Corinthians está em 15º lugar na tabela do Brasileirão, com 10 pontos, e nós precisamos, urgente, entender uma coisa. Ou começa a pensar futebol. O Esporte Clube Corinthians Paulista começa a pensar futebol, não é? E, poxa, uma pontuação ridícula no Campeonato Brasileiro, né? Junto, claro, a grandes times. Mas espera aí. Criciúma na frente do Corinthians. Corinthians encostado ali com Cuiabá e Vitória, com 17 pontos também, no Campeonato Brasileiro, ou seja, nós precisamos entender uma coisa. Política e futebol devem ser antagônicos. Futebol é festa. Futebol é lazer. Porque futebol é esporte, tá? Deve ser antagônico a essa palhaçada aqui, ó. Esse monte de gente que veste a camisa de um time e usa o nome do time, por exemplo, para apoiar políticos. E que é uma vergonha, tá? Se vocês verdadeiramente gostam da imagem do clube, parem de associar a imagem do clube com essa cambada, né? Que, lamentavelmente, só tem trazido o nome do Corinthians para o buraco a cada dia que passa. Coloca para mim aqui, por favor, nos comentários o que você pensa. Dê um like aqui se você concorda com essa notícia. Dê também a sua opinião. É extremamente importante. Se você não se interage com o vídeo, você deixa de receber as nossas notificações aqui. Então é muito importante que você se interaja conosco. Vocês estão vendo aí a palhaçada desse governo com essas taxas viraram até meme, né? Eles estão bravos. Daqui a pouco a notícia continua. Mas eu fiz questão aqui, gente. Dá uma olhadinha aqui. Esse aqui é o meu celular. Ó, tô mexendo aqui. Tá vendo, ó? Vou mexer aqui. Vai mudar lá. Tô mexendo. Só para mostrar para você. Quando eu falo do projeto Profissão Digital, eu estou falando de resultados. Resultados reais. Dá uma olhadinha aqui, ó. Vocês que gostam de números e gostam de ver a coisa dar certo. E tá certo mesmo porque tá cheio de picareta na internet anunciando. Dinheiro fácil, vida fácil. E nós sabemos que a vida, principalmente o senhor e a senhora que me assistem todos os dias aqui, sabe que esse negócio de dinheiro fácil é sempre falcatrua. Nós trabalhamos aqui, gente, com resultado de trabalho. Eu fiz aqui um exemplo de um mês que eu trabalhei muito pouco aqui no projeto Profissão Digital, que eu trabalhei bem pouquinho. Ou seja, de fato, trabalhando com o projeto só para hora extra. Olha o que eu fiz. R$ 1.204,69 em sete dias de trabalho. O senhor e a senhora, como pessoas inteligentes que são, sabem que multiplica isso por 4, pelo menos. Se multiplicar por 2, aqui nós já demos pau na CLT, no salário mínimo que o governo oferece para nós. Ou seja, o governo oferece um salário mínimo muito aquém daquilo que qualquer pessoa, qualquer pessoa, gente, minimamente curiosa e inteligente, vai produzir por semana, dedicando o que tem de mais valioso, que é o seu tempo, técnica e o conhecimento adquirido aqui no projeto Profissão Digital, já vai fazer mais do que o governo pode oferecer. Então, não adianta. Não adianta. Hoje, quem quiser ganhar dinheiro de verdade vai ter que fazer uma boa faculdade, vai ter que ter uma profissão diferenciada, tá? Que cuide de pessoas. Vocês sabem que esse tipo de profissão custa muito caro até pagar os 4, 5 anos. Mas vai lá, estuda. Isso é muito importante. Incentive os jovens aí da sua casa a estudarem mesmo. E o senhor e a senhora que vive a base de aposentadoria e essa juventude de hoje que não se atenta, que o mundo tá digital, o mundo tá digital. Por isso que essa turma tá ganhando muito pouco, porque ele fica trabalhando de empregado CLT pras pessoas. E o teu dinheirinho de aposentadoria, que era pra você tá bem, não tá preocupado com ninguém, tá sempre tendo que socorrer filho, sempre tendo que socorrer neto. Ei, ajude o seu filho, o seu neto, os seus parentes a mudarem de vida aprendendo profissão digital. Tô falando, ó, olha isso. Resultado, tô mostrando. Eu tenho obrigação de mostrar o resultado. Ah, Rodrigo, tem. Tem gente que fala, não precisa, Rodrigo, pra que abrir tua plataforma mostrar ganhos? Eu não tô mostrando ganhos, tô mostrando resultados. Que quem vier e dedicar para aprender técnicas, conhecimento e navegar nesse projeto poderoso, trabalhando nas plataformas digitais mais poderosas do mundo, também vai ganhar dinheiro. Tá certo? Então, ajude alguém ensinando algo novo. Dar o peixe é importante, mas ensinar a pescar é vital, tá? É vital pra sobrevivência de qualquer pessoa aprender a pescar. Então, corre aqui no link da descrição, não deixa pra depois. Se tua vida tá beleza, tá tudo certo, e você acredita que alguém pode ter a sua vida transformada através desse vídeo, faça um favor, manda esse vídeo pra alguém, pede pra assistir esse momento aqui, desse anúncio. Diga-se de passagem, 100% original, que nós já anunciamos aqui há pelo menos 5 anos, que tem mudado a vida de muitas pessoas, porque aqui nós estamos falando de trabalho. É convidar as pessoas a aprender o projeto Profissão Digital, empreender tempo e ganhar dinheiro. Tá certo? Parece pouco, R$1.200, beleza, só que é 7 dias, tá? Tem gente que não ganha isso aqui no mês, descontado em folha, né, do Vale Transporte, todas aquelas, essas, né, questões aí de Brasil que vocês sabem. Então, pra renda extra, profissão digital, ah, mas se você empreender tempo, com certeza você vai fazer resultados muito melhores que isso daqui, e eu tenho certeza que vai mudar a sua vida. Corre aqui no link da descrição. E aí E aí E aí E aí